Opa, catei Adipuuu Pichis Pichis Caca xixu A Bíblia é um grande louso A Bíblia é um grande louco A Hãã... Ina da... ...cidhã... ...çucurari. Ah, e dá? ...çucurari. ...cundhã... ...cundhã... ...mica carriã... ...cã... ...vãi un tis... ...çãi... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí